Pode adorar o seu de novo aí Não dá pra imaginar Não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberante e forte até o infinito Aleluia Ganha a luta sem lutar Vence a luta e vai descansar o inimigo Aleluia Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje aqui Vamos ter Aleluia Ele sempre resolve Se tem reunião Pegou a mão em segredo e derrama o sol O seu pé vem capaz de parar o meu vão Esse é o Deus, os deuses, meu irmão Hoje já acredita que o céu dos reis está aqui Ele já está cansado Seja o teu inimigo e compartilhar a vitória Vamos crer Vamos crer Levanta tua mão e conhece Para o povo Qualquer outro Neste lugar Eita Deus Ele faz o que ele quer por você Soberante e forte até o infinito Aleluia Glória a Deus Aleluia Ganha a luta sem lutar Jeová Vence a luta e vai Escanso Ele tem um inimigo Quantos querem que ele está cansado Nessa noite Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Está procurando a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz o pé entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar Faz o inferno Ele sempre resolve Se tem meu viol E é como o homem sem Deus E der alma o sol O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus O Deus diz Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz o pé entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar Faz o inferno Ele sempre resolve Se tem meu viol É como o homem Se Deus E der alma o sol O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus Esse é o Deus O Deus diz Esse é o Deus O Deus diz O Deus diz Glória a Deus